O avanço do Exército da Colômbia na destruição de plantações ilícitas de coca durante a quarentena gerou protestos de dezenas de camponeses que não têm outra fonte de subsistência durante a crise do novo coronavírus. Em pelo menos sete estados colombianos, houve operações de erradicação com herbicida clifosato desde o início da quarentena, em 25 de março, o que tem feito as pessoas saírem de suas casas para defender suas plantações, se expondo assim ao contágio. A destruição forçada das plantações é uma das principais bandeiras do presidente Ivan Duque, que tomou posse em 2018, ano em que a Colômbia atingiu o recorde histórico de hectares cultivados de coca, 170 mil, e desde então tem tentado impor a substituição do cultivo para as famílias cocaleiras, mas que avança timidamente. Além das mortes e abusos por parte do exército, os produtores também reclamam da falta de compreensão por parte do governo e dizem ter medo que os militares levem o coronavírus para suas regiões. O difícil acesso ao sistema de saúde também é uma barreira aos moradores das áreas de cultivo de coca. De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, das 230 mil famílias que dependem desse tipo de cultivo, apenas 3% tiveram acesso a hospitais ou centros de atenção primária. Atualmente, a Colômbia ainda é o maior produtor de coca do mundo e segue sofrendo pressão política por parte dos Estados Unidos, que é o maior mercado de cocaína processada.